Música Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, ó, Bugzera atualizado na comunidade, beleza? Essa comunidade, evento maravilhoso, hein, que todo mundo gosta, né? Fala a verdade, beleza? A premiação aqui, ela teve um nerf gigantesco aí, beleza? Porém, para quem não pegou as recompensas aí, tem a chance de estar conseguindo aí as recompensas de novo, né? Skin e tudo mais, beleza? Galera, o Bugzera vai funcionar aqui nesse ritual, tá? Aqui na parte do ritual, beleza? Primeira vez que você entrar no mapa, quando o seu mapa resetar o tempo, beleza? Resetar o tempo aqui do evento aqui, ó Beleza? Vamos clicar aqui, ó Começou o evento agora Desse jeito a gente consegue estar mudando esses zumbis aqui, esses mini-eventos aqui Para a gente poder estar fazendo, tá? Beleza? Por que mudar isso daí? O que acontece? Galera, esse aqui, ó, ele é o mais difícil, tá? Ele é o mais difícil Ritual aí, no pesadelo, ver um monte de invasor com armas, beleza? Para você poder estar matando eles Para você passar aqui, tem que ter bastante arma, né? Tem que matar eles de arma, beleza? Este daqui também, ele é difícil, tá? Galera, vai vir urso, vai vir jacaré, javali, entendeu? Para você fazer no pesadelo, é complicado, entendeu? Este daqui, galera, ritual de purificação Ele vai vir aquele casulo, né? Você vai acertar um tiro no zumbi, beleza? E depois vai destruir os casulos aí Este aqui, digamos, é o mais fácil E este daqui seria o segundo mais fácil Este daqui vem um monte de zumbi, galera E ele fica... Quando você mata esses zumbis Cai o... Um sangue no chão E causa dano E tem uns... Uns mosquitos furiosos Que é um zumbi que eles ficam cuspindo, né? Tirando dano de você Este aqui é um pouco chatinho Por causa deste zumbi que fica... É... Cuspindo aí, né, velho? Este aqui seria o mais fácil, tá? E como que funciona o bugzeira, galera? É simplesmente a colagem de pasta Você veio aqui, ó Abriu o evento Veio ruim, beleza? Você vai fechar o jogo completamente E realizar a colagem de pasta Apenas isso, beleza? Ou você, pra quem joga no iPhone aí Ou não gosta de colar pasta Você pode estar desinstalando E instalando o seu jogo, tá? Ou realizando aí a limpeza de dados, né? No Android aí, beleza? Tá bom? Então são essas... Eu vou fazer esse procedimento aí Vou fechar o jogo agora E realizar a colagem de pasta E vamos ver aí O... Qual que vai vir o... O evento aí que vai mudar, né? Se ele vai vir melhor aí ou não E olha aí, ó Realizamos a colagem de pasta Beleza? Vamos entrar aqui no mapa agora, galera Vamos ver aí se mudou, tá? Agora que eu nem vi com roupa pra estar... É... Nem vi com arma com roupa pra estar fazendo o pesadelo Deixa eu ver Eu já entendo Vamos lá, deixa eu... É, eu acho que se eu for fazendo o pesadelo Essas armas aí não... Não vai dar conta, não Vamos lá Olha aí, ó Tá vendo? Então o invasor, ele passou pra cá E o pesadelo, ele passou pra cá Tá? O difícil, galera Ó, eu acho que eu vou fazer só no difícil mesmo Entendeu? Aqui Ó, essa daqui ela veio... A parte do sangramento e tudo mais Que gasta uma quantidade significativa de armas Um pessoal, ficou bom Ficou bom Posso estar fazendo tanto esse Esse daqui pra quem não tem armas, galera Por exemplo, que nem eu Assim, no modo... É... Econômico Tem que ter uma... Vai Só na glockzinha tem modificação Você passa, porém vai gastar bastante Entendeu? E na shotgun aí também Se você tiver o disparo poderoso, né galera? Agora é só você ver aí Qual que é melhor pra você Eu vou deixar o evento desse jeito assim, ó Tá? Ó, aqui ele ficou... O difícil Vamos fazer isso aqui no difícil, ó É... É... Vamos fazer isso aqui no difícil, ó Beleza Preciso matar o despertador, ó Deixa eu colocar a glockzinha aqui Ó lá Dá o disparo de glock Beleza? Olha lá Eu dou esse bórico A gente vê se já liberou o despertador, ó Já liberou ali pra gente poder tá quebrando o despertador Ele está sugando ali os zumbis pra dentro, ó Beleza? Ela já caiu também Deixa eu evoluir isso aqui Quer dizer... Curar Veio todo mundo de novo Depois pra deitar, né galera? Ô caramba Os outros levantaram ali bem na hora Vamos curar aqui Eita Ó o tropego Ó lá O casulo já Já pegaram eles ali, né? Desumbro Agora vamos quebrar Eita, mais Os zumbis tá tudo dentro do despertador, ó Levantaram de novo Caraca Tem que ser rápido, entendeu? E se não, deixa eu ver Se já liberou o despertador Ó Agora sim, aí só fazer a eliminação Os zumbis que ficaram aí, ó Tá vendo a glockzinha, galera? A glockzinha foi... Foi rapidão Tá certo que eu mosquei ali também, beleza? Mas olha aí, ó Entendeu como é que funciona aí o bugzera, galera? Aí só aproveitar o evento aí, tá? Ao máximo aí, né? Pega as recompensas Só vai liberar ali quando fizer o pesadelo Vou pegar uma arma Umas armas aí Uma shot Fazendo pesadelo Eu só queria mesmo mostrar pra vocês aí O bugzera funcionando aí, tá, galera? Beleza? Então deixa o seu likezão Pra fortalecer aí Um vídeo bem curtinho, tá? Comenta aí o que você achou Sobre a comunidade ter voltado Se você já pegou todas as recompensas Tá chateado de não ter vindo Recompensa nova, né? Porque pra quem já fez É, infelizmente aí É, não vai ter novidades, né? Vamos esperar aí Pra ver se eles vão mudar isso daí Tá bom, galera? Beleza? Tamo junto aí, ó Deixa o seu comentário no vídeo E o seu like Não vai embora com o like não, tá? Grande abraço E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de